Os atendimentos estão acontecendo aqui no município uma vez por mês, certo? Tanto pacientes novos quanto pacientes que já tem um segmento com a psiquiatria. E esses atendimentos que estão sendo realizados por você, já tem algum encaminhamento de outros médicos? Sim, a gente acaba atendendo bastante pacientes que vão ou no endocrinologista, ou no clínico geral, ou no iomatologista. Os próprios colegas aqui do município, os outros médicos, eles acabam pedindo o acompanhamento. E a gente também recebe de outros colegas, psiquiatras também. Porque como o município nos traz, então a praticidade para o paciente vir e não ter que se deslocar para outro município, isso a gente acaba abrangendo também esses outros perfis. E quanto tempo de intervalo eles realizam para estar fazendo novamente uma consulta com você? Certo, isso é uma pergunta bem interessante. O intervalo entre a primeira consulta e a segunda consulta, ele tem que ser mais breve. Por quê? Porque nós precisamos ver a questão da medicação. Se está fazendo efeito, se tem que aumentar a dose, se tem que trocar a medicação, se tem que agregar um outro medicamento, interações entre o medicamento e outro. Então nós precisamos, nesse intervalo aí, mais ou menos em média, de 30 a 40 dias. As demais consultas, quando o paciente está mais organizado e estável, e aí a gente continua o acompanhamento em torno de 60 a 90 dias. Mas eu quero deixar bem explicado para vocês aí de casa e para a população de Alto Garças, que nós precisamos dar um seguimento a esses pacientes. E isso a gente tem conseguido fazer aqui no município. Então, um exemplo, quando eu peço uma prioridade, que é um paciente que pode entrar num surto psicótico, que ele pode vir a evoluir para uma internação psiquiátrica. Então eu sempre coloco nos meus encaminhamentos prioridade, orienta a família, orienta o pessoal aqui da central de regulação, e a gente está conseguindo atender essa população. Então os pacientes que precisam retornar, que têm uma urgência maior, uma prioridade maior, e isso o município nos dá total aval para a gente poder dar essa assistência, essa continuidade na assistência. Essas passagens com vocês são de suma importância. Porque assim, eu sempre falo, a dor da alma é muito subjetiva. Então se você vê um paciente sangrando, uma ferida, você vê que está doendo. Mas e a dor da alma? A dor da alma é subjetiva. Então muitas pessoas têm até um preconceito, olha, não vou numa consulta com o médico psiquiatra, porque o médico é doido, a pessoa, vou ficar dependente do remédio. Não, não existe mais isso. Então sim, nós temos pacientes mais graves, que nós temos que encaminhar para uma internação psiquiátrica, como eu já fiz aqui, várias vezes aqui no município. Então o paciente chega aqui para mim, aqui para nós, em surto psicótico, porque deixou de tomar o remédio, ou tomou errado, ou não conseguiu passar com outro médico que atende em saúde mental em tempo hábil, e a gente acaba atendendo aqui, encaminhando para hospitais psiquiátricos. Então o acompanhamento com a psiquiatria não é só para quem já está totalmente descompensado, ou em surto, mas serve a prevenção. O que eu tenho trabalhado aqui também bastante no município é a questão da prevenção e do diagnóstico precoce. Então o que é prevenção dentro da saúde mental? A prevenção em saúde mental, o que nós abordamos? Atividade física, alimentação adequada, um bom padrão de sono, o acompanhamento com o psicólogo, atividade de lazer, espiritualidade, tudo isso é importante para a saúde mental e não só a medicação. Então com a minha vinda aqui, a gente tem colocado bastante isso em prática aqui no município.